Olá, gente! Começando mais um vitrine do Artesanato na TV Técnicas de Pintura. Hoje você vai aprender a pintar. Se já sabe, vai se aprimorar cada vez mais. Luiz Moreira, muito bem-vindo! Você tá rindo, eu vou contar uma coisa. Posso contar? Eu vou contar. Eu tenho um câmera, que é um gatinho. Meus meninos aqui são umas graças, o Márcio, o seu Valdemar. E esse menino bonito, que é o Vinícius, outro dia falaram que ele parece aquele phone walker. Ele, pô, mas o cara morreu. O que daí? Porque morreu era bonito, deixou de ser bonito. Aí ele disse que outro dia, uma menina falou assim, falei, na rua, é verdade que eu tô contando? Chamou ele de princeso. Princeso! Tá fodendo! Aí ele falou, princesinha do Agreste. Fica me tirando. Princeso, vamos começar? Quem falou isso foi ótimo. Ele adorou, viu? Chegou aqui se achando que ele é o princeso. Meu Deus, você já ouviu isso, Lu? Minha gente, simbora! Trabalhos com Luiz Moreira, e é legal aquela técnica dos adesivos, aonde ele agrega também, ele complementa com as pinturas. E eu sou até redundante quando eu falo, mas é porque a pura realidade, o trabalho dele, pra eu saber o que é adesivo, pra vocês entenderem a qualidade desses adesivos que ele que criou, com a pintura, né? A qualidade quando ele coloca no tecido, eu tenho que passar a mão. Eu não sei o que que é tecido e o que é pintura ao olhar. Aí é claro que no toque, eu percebo. Eu peguei bem uma, aqui é uma toalha, né? Parecia um pano de copa pelo tecido. O que que você colocou aqui, ó? Que interessante que ficou, Lu? É uma resina que você já tem no mercado, que ela é transparente. Você coloca a gota d'água, né? Gente, é cada trabalho tão legal, por exemplo, aqui, vocês que estão em casa, eu queria muito que vocês pudessem conversar comigo. Então, vamos lá. Quem tá em casa, tá batendo o olho, sabe o que é adesivo? Sabe o que é pintura? Então, vamos lá, ó. Isso aqui é adesivo, esse também das rosas, que fazem muito sucesso. Aqui já entrou a pintura. Olha, normalmente a sua pintura, embora ela se funda totalmente com o adesivo, ela tem um tom mais, como é que eu posso dizer? Mais neutra, é isso? Mais pastel, é isso? Isso se dá devido à água com álcool. Esse efeito é o próprio álcool que vai dando esse visual. Isso é bem uma técnica da porcelana. O pessoal que pinta porcelana sabe muito disso. Isso é a ilusão que a gente cria de fundo pra poder dar volume. Adesivo, adesivo, adesivo. Pintura. É. Aqui não dá pra saber. Isso aqui é adesivo? Não, isso aí é pintada. Essa é pintada. E aqui é o adesivo. Isso, as folhas mais claras, eu utilizei a pintura desse modelo. As mais escuras são o adesivo. Então, há aquele equilíbrio que eu te comuniquei, né? Falei, nem tanto de um, nem tanto de outro. O homem arrasa. Princeso, vamos começar? Vamos. Tudo bem. Rei. Bom, hoje aqui eu tenho essa amostra com uvas, que é o mesmo adesivo desse daqui que eu vou utilizar. Só que, no caso, eu quero deixar ele um pouco mais alegre. Então, vamos utilizar também a maçã junto. Eu tenho duas folhas que a gente vai estar utilizando. Então, eu escolhi alguns modelos aqui e vou ver o que eu quero criar, o que eu não quero, vou eliminar. Bom, eu acho que eu quero o tema principal, que venha a destacar, a maçã. Aí, vamos escolher. Olha, esse daqui era um cacho inteiro de uva grande. Eu desmontei ele e quero usar em partes. Então, vamos tentar. Esse daqui eu acho que não vai ficar bom aqui. Vamos tirar. Legal que você está usando, então, dois elementos de dois adesivos. Isso, porque muitas vezes você vai fazendo um trabalho, vai sobrando aquele pouquinho e é isso que o pessoal não sabe o que fazer. Muito legal. Pode fazer uma composição. Que legal que é esse, Lu? O material, a base dele é garrafa pet. Ele é desenvolvido com garrafas pet. É muito resistente. Você tenta... Isso. Nem que você queira. Olha, eu estou vendo aqui. Inrasgável. Viu? Olha, vou fazer uma montagem mais plana. Aqui, saiu aqui. Esse outro cachinho vai vir por baixo aqui. Olha, posso fazer assim, reta. Posso fazer ela um pouco mais curvada. Vamos por aqui. E esse outro cacho vai vir aqui. Vou dar um espaço com o galho. E essas uvas vão ficar aqui. O que você prefere? Aqui, caindo para cá, ou plano? Como é que é outra forma? Tem que ver outra forma. Vamos fazer o seguinte. Tenta você elaborar alguma coisa. Vamos ver. Ai, Lu! Eu vou dar a explicação. Por que pode e o que não pode. Vamos ver. Então, olha, aqui, por exemplo, eu pensaria assim. Não sei. Se eu fizer errado, é ótimo. Vocês aprendem. Se eu acertar, também vocês aprendem. Eu penso, aqui tem que ser por baixo. Exato, porque ela está faltando um pedaço. Está faltando um pedaço. Beleza. Essa, deixa eu primeiro... Elaborar. Não, essa por cima, então. Não, é indiferente. Poderia ser por cima ou por baixo? Sempre uma gangorra. O que você pôs de um lado, você pende para o outro. Então, no sentido disso aqui, eu botei por baixo. Aqui eu posso colocar também ou não? Pode. Pode, porque isso aqui é o tema principal. Olha aí. Ah, não está tudo muito junto, não? Não. Posso colocar assim? Aqui não ficou bonito, olha. Não ficou mesmo. Então, esse galho, você pode pôr aqui por cima. Então, posso colocar aqui. Ele vai ter... Vamos ver se vai ficar legal, gente? Isso. Olha, o que você acha? Já gostei. Mas sabe o que está me incomodando? Aqui eu gostei. Isso. Não. Não, esse aqui... Sabe por que ele é tão bonito? Eu não gostei de embaixo da maçã. O que eu posso fazer? Então, vamos aproveitar do jeito que você fez. Então, vamos idealizar aqui. Tem um galho aqui. Ah, ele é... Então, ele não precisa estar coladinho. Entendi. Então, vem um galho aqui. Esse daqui, como ele é uma folha plana, você pode colocar esse galho, saiu aqui e vai Ah, não preciso juntar, entendi. Viu, gente? Não juntem tudo. E aí, vem esse galho aqui, vai virar, vai sair aqui. Agora, o que não é coerente nesse modelo que você montou, está sendo isso daqui. A uva está voando. Não que ela está voando, mas ela está no alto do galho. Como que uma uva pesada desse jeito vai conseguir suportar? Entendi. Então, você tem a opção. Ou colocar ela aqui, ou colocar ela por baixo aqui. Sim. Então, como peso e medida, vamos dar aquele foco de volume maior aqui. Ó, vou jogar ela por baixo, que daí eu escondo aquela parte que ela não está certinha. Aqui o galho. E ainda a gente pode vir e desenhar mais algumas uvas aqui. Aí! Isso é uma bacana, porque quem está em casa e pode pensar como eu fiz assim, não. A gente tem que ter essa lógica, essa composição no desenho. Isso, esse peso e harmonia. É, claro. Bom, ficou bom, né? O que a gente pode fazer? Vamos colocar o nosso papel manteiga. O ferro já está bem quente. E eu venho colocando sobre o desenho, para ele poder só fixar. Caso você não goste dessa composição, ainda há tempo de você estar tirando. Ok. Então, só para fixar. Eu perguntei outro dia, assim, para o Luiz, se apenas papel manteiga. Quem não tiver papel manteiga, de repente, pode ser um outro paninho, até uma fraldinha de criança. Até um paninho de prato mesmo, para você ter essa proteção, tá? Olha lá, já. Como que você já tem a visão do desenho. Ficou bárbaro. Então, agora, gostou? Muito. Então, vamos virar pelo avesso e aí vamos fazer a parte. Tem sempre que passar pelo avesso, gente. Não se esqueçam. Eu venho segurando alguns minutos, olha, que é aí que ele vai derreter aquela cola que está atrás. Não há necessidade de você estar colocando cola nesse papel. Ele já vem com essa película junto. É só recortar e usar. Esse ferro e essa tábua, pequenos, muito práticos, você leva em qualquer lugar. Estão à venda na vitrine do artesanato, que atende o Brasil inteiro, através dos telefones ou da loja virtual. 0800 380 2000, vitrine do artesanato.com.br, à disposição de vocês. Cláudio Prezo, tem que ligar ou entrar na loja virtual, que é o site, para descobrir porque não me passaram, não, viu? Olha lá, tá ótimo já. E aí a gente pode também estar melhorando. Nossa, o que que derrubei? Nada. Pronto. Dá vontade de mostrar. Isso aqui, olha, é um rebuliço. Tem minha água. Deixa essa parte aí. Vamos continuar com a nossa aula. Olha aqui. Beleza. Então, o que que a gente vai? Vamos começar a melhorar ele? E sabe uma coisa? Esses galhos, porque vocês viram o que eu fiz, gente? Porque vocês podem fazer isso em casa. Eu juntei tudo, não, ó. Olha como um galho separando deixa o trabalho mais bonito, mais limpo. Você consegue alongar o desenho e dar leveza para ele. Porque muitas vezes, muito elemento compacto fica muito pesado. Então, dessa forma, você aproveita o seu espaço e dá leveza. Ó, aqui eu tenho o álcool 46. Então, a gente vem umedecendo. E vamos aplicar a nossa sombra. Então, aqui, eu vou pegar um verde pistache. Pincel da linha 456. Peguei a tinta. Lembra, tiro bem o excesso. Faço de conta que eu estou passando manteiga no pão. Ainda é aquela bem miserável e muito pouquinha tinta. Pincel em pé, eu venho trabalhando essa sombra. Olha aqui. Tudo em volta. Tudo em volta. Não vou me preocupando se vai pegar o adesivo ou não. E se pegar também, fica bacana, né? Por isso, essa sujeirinha que pega um pouco no adesivo, ela ajuda a misturar tudo e dar uma harmonia, um clima muito bom. Olha lá. Ficou lindo. Já está bem bacana, hein, gente? Já melhorou. O pessoal poder ter uma visão melhor, vamos colocar os cabos para poder entender melhor? Então, vamos lá. Então, desse da maçã, ele vem aqui, ó. Então, eu estou aproveitando ele aqui. Peguei um pouco de luz. O outro. Porque tem que ter vários galhos também, Cláudia. Porque só um não vai suportar todo esse peso e você tem duas qualidades de frutas. Ah, tem que pensar nisso. Eu tenho uma maçã, então não adianta só um galinho. Eu tenho que procurar fazer a minha pintura retratando o que é a vida mesmo. Olha lá. Coloquei alguns galhos. Posso até pôr um de um ou outro aqui, que vai sair por aqui e vai vir aqui. E o Luiz, é interessante que para fazer o galho, ele pegou aqui... Gente, não tem muito assim, nesse momento, uma regra, uma ordem específica. Ele pegou sépia com um pouco de vinho, um bordô, né? Isso. Com aquele outro verde. Gente, você vai mesclando aqui, esse tom, essa mescla, essa coisa meio errada, entre aspas, é que dá aquela harmonia. É. Olha, meu povo, tem dois DVDs querendo chegar na casa de vocês com um precinho tão em conta. Só que não é só o DVD que você vai receber, não. Volume 1, que é só de flores. Mas o que eu vou aprender? Tá vendo esses adesivos? Isso aqui é adesivo, ó. Um, dois, três, quatro. Bem aqui em cima da bancada. Vão chegar esses quatro para que você possa fazer os trabalhos que o Luiz ensina também no DVD número 1. E o volume 2, gente? São flores e frutas. Porque aí o Luiz foi vendo as necessidades de muitas pessoas que adoram pintar e aprenderam com ele. Ou aprenderam com outros professores, mas acabam pegando também um pouco do jeito do Luiz. Então ele fez também o segundo volume e vai mandar os sete adesivos correspondentes a esse DVD que estão aqui na minha bancada. Então, sete com quatro, onze no total. Aí, o que é legal, deixa eu até sair daqui, viu? Você pode misturar. Puxa vida! Eu vou pegar essa maçã e vou fazer uma composição com a pera. Posso? Você pode pegar até um outro elemento, olha. Aqui, no caso, com a... Margarida. Aqui é a margaridinha, né? Isso. Com a margarida, porque a maçãzinha tá com um tom bem forte. Você faz várias composições. Essa uva que tá linda. Depois você pode vir com a pintura que o Luiz já ensinou e ele ensina no DVD. Você vai pintar as uvas, elas ficam completamente diferentes. Você vai ter vários trabalhos com caras novas. Isso que é muito legal. A gente manda pra vocês o papel manteiga e hoje tem dois presentes. Um que é um objeto, que é essa tesoura com mira a laser, charmosérrima. E o outro, o presente mexe com o seu bolso. Sabe quanto? Todo esse kit, os DVDs, a apostila, com 11 adesivos, o papel manteiga e ainda o presentaço, que é essa super tesoura poçante? 6 de 39,90. O povo gasta, às vezes, com bobagem. Nem vê a cordinha. 6 de 39,90. Cabe no seu orçamento, com certeza. 0800 3802000 ou São Paulo Capital e celular 33822000. Pela loja virtual, você também recebe essa mesma condição de pagamento e a tesoura, tá, gente? Vitrine do artesanato.com.br. Diga, eu já falei muito, agora é você. Fiquei feliz agora, hein? Do quê? Saiu perfeitamente, né? Ai, ó, posso falar uma coisa? Eu, às vezes, eu troco os nomes, sabe? Então, quem me conhece sabe que eu sou assim, acho que o tipo técnico, às vezes, não estão lá juntos. Aí, eu já chamei a tesoura de caneta. Então, se vocês assistirem a alguma gravação que eu chamo a tesoura de caneta, não liguem, porque eu troco os nomes. Ai, Lá. Quando você chegar na minha idade, você vai trocar o nome. Tonto. Bom, Cláudia. Aqui, eu tenho a maçã com a uva. Outra dica interessante, que dá um visual muito bonito, foi o que a Cláudia falou. Fazer a maçã com as margaridas, dá um elemento muito bonito. Fica muito bonito mesmo. Eu posso estar modificando a cor. Por exemplo, eu tenho aqui vinho. Vou pegar um pouquinho do vinho. Eu quero essa maçã bem mais vermelha, mais escura. Então, o que eu venho fazendo? Venho passando o vinho e vou escurecendo ela aqui, olha. Você vai chegando a tinta. Eu consigo modificar essa tonalidade. Eu quero que fique bem entre o vermelho e a cor da uva. Então, olha. Se você gosta do vermelho, a gente pode estar aplicando o vermelho vivo. Então, o adesivo tem essa possibilidade também de você ir alternando as cores. Vai modificando. Que ideia feliz, a sua, de criar esses adesivos, não? Você viu, só facilitou bastante. E uma novidade, vamos contar em off para as nossas amigas e amigos? Qual? O lançamento do 3, o volume 3, vem repleto de novidades. Sério? Vem também com mais adesivos? Tem mais adesivos e novidade. Eu estou trabalhando em cima disso. Sério, Lu? Mas é fundamental ter um e dois, para depois ter o três. Porque aí você vai pegando passo a passo. Outra coisa, a uva. Olha, eu vou virar para ficar em uma posição melhor. Eu quero ela um pouquinho, um pouco mais de verde. Então, eu venho trabalhando ela, ó. Com o verde, eu venho alternando a cor dela. Então, eu consigo somente na parte escura, nunca na parte clara. Porque senão você vai acabar com o volume. Todo o desenho, ele é formado de luz e sombra. Sombra vão ser as cores escuras, as cores que eu estou colocando. A luz, sempre o branco, que dá modificação. Outra opção, eu tenho aqui esse cacho, vou virar ele. Vou trocar de cor, para você poder visualizar melhor. Ó, vamos extravasar. Vamos colocar um pouco de vinho. Então, eu venho aqui nessa região escura e venho colocando. Olha o tom. Ele vai ficando, vai diferenciando mesmo. Aqui, ó. O ideal nos seus adesivos, as cores que já estão claras, eu não mexer. Se eu for modificá-lo, trabalhar mais em cima das cores escuras é mais fácil? Isso, exatamente. Isso é mais fácil. Sendo que você pode alterar isso. Mas é mais fácil para o pessoal que não tem, detende muito conhecimento de pintura, sempre colocar o escuro em cima do escuro. Bom, temos um cacho verde, um cacho vinho, vamos modificar. Esse terceiro, lembra, ó, ficou pouquinho. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar ele com ovinho. Sempre vou colocar um pouquinho. Olha aqui. Trabalhei ele. Então, o que eu posso fazer? Para eu conseguir construir as outras uvas, são uvas de sombra, de fundo. Então, eu vou pegar minha tábua, eu vou virar ela 360 graus, ao contrário. Fica muito mais fácil de eu trabalhar. Meu pincel está levemente úmido, ó. Vou pegar um pouco da tinta, amasso, tipo, que eu vou fazer, passar manteiga no pão. Sempre, né? Sempre, pincel macio, porque vai ser só uma ilusão. E vou desenhar a uva. Do meio para lá, do meio para cá. E venho espanando, ó. Eu venho completando o cacho com essa sombra. Essa ilusão que teria mais alguma no cacho. Completou elas. Daí, eu pego um pouquinho do branco e venho colocando no meio uma luz branca. Quando você olha de longe, você alongou esse cacho. Ótimo. Sem deixar ela pesada. Aham. Como dica também, já que eu coloquei essas uvas nesse tom, fica bonito, quando você faz isso, criar aquelas folhas de sombra no mesmo tom, ó. Então, ela dá uma leveza para a composição e segue o mesmo estilo, ó. Aí, eu coloco os galinhos. Ah lá. Você tem o elemento principal. E isso, você pode usar desse artifício para estar criando outros elementos. Uma outra forma, por exemplo, aqui. Você tem essas duas maçãs pintadas. Eu poderia estar criando uma maçã aqui de fundo e pintando mesmo. Bem chapado, para ela ficar bem escura. Entendi. Ou eu poderia colocar aqui maçã, outra maçã verde. Vim aqui jogar outra maçã verde. E você vai... Vamos jogar. Então, choca. Deixa eu mostrar uma coisa para as meninas e meninos. Acompanhe os dois DVDs da apostila. E aqui está, nas minhas mãos. Ó, olha que legal. Como aplicar os adesivos. Ele explicou hoje aqui no programa. Você também vai ter essas dicas todas, um DVD. Mas se porventura você está lá na sua sala, pula, puxa, já assisti as aulas, não lembro de alguma etapa. Tem tudo mastigado no passo a passo para vocês. Como escolher o seu tecido corretamente. Dicas de pincéis e tintas. Como que você pode fazer as folhas, o movimento correto de cor e luz com os pincéis. O Luiz se preocupou nos mínimos detalhes. Olha, é o amor perfeito. Ai, coisa linda, gente. Pêras e maçãs, que a gente pode jogar também. As margaridas, pêssegos. Lembrando que a apostila é um baita de um complemento. E sempre vem recheada de dicas e sugestões. Flores com uvas. Guia de pincéis. Porque aqui o Luiz vai trocando os pincéis. Para quem está em casa pensando, puxa, mas será que eu vou saber? Aqui na apostila você vai também encontrar todas as sugestões e dicas. Para que você use o pincel correto. De acordo com o efeito que você quer dar, tá? E tem esse caminho de mesa, que é o adesivo maior que nós temos, inclusive, de hibisco. Que tá lindo demais. E aí, você pode até colocar suas flores, se você quiser, numa blusa. Ó, que charme. Fica muito legal. Panos de copa, toalhas, aventais, blusas, jaquetas. Fica lindo demais. Telefone para você ligar e adquirir o kit. Lembrando que hoje seis parcelas de R$ 39,90 para você levar tudo que está na bancada. E também a tesoura que tem mira laser, 0800-380-2000, 3382-2000 ou vitrinho do artesanato.com.br. Voltemos agora. Ah, ele fez a maçãzinha verde. Para ir adiantando, eu desenhei, eu preenchi ela com o verde abacate. É a base dela. Toda fruta tem uma cor mais escura. Aqui eu vou escurecer essa parte, que eu quero com o verde oliva. Sempre essa parte, ela está por baixo. Então, ela tende a ficar mais escura. A iluminação vai vir na parte superior. Ó, você vem colocando e vem escurecendo. Ela não deu bem o tom de sombra que eu quero. Eu posso pôr outro tom mais escuro, um pouquinho de sépia. Ó lá, eu vou conseguindo deixar ela mais escura. Então, eu tenho a parte mais iluminada e a parte mais escura. Lembra que eu falei que o desenho é composto de luz e sombra. Aqui ela tem aquela cavidade, a bundinha dela, ó. Coloco e puxo para a parte mais clara. Olha, ficou perfeito! Só que está faltando... Mas como você consegue fazer isso? Ele vem com pincel... Gente, é uma brincadeira que dá efeito direitinho, ó. Só que daí está faltando luz. Se para lá é escuro, essa parte aqui, ó, divido ao meio e vou pentear o cabelo. Para lá, para cá. Daí tem um filetinho de luz, que é aquela auréola. E é onde meu sol incide, que é o ponto máximo de iluminação. Pego o sépia, com um tiquinho do branco, aquela parte escura da sua maçã. Bárbaro! Sabe o que eu achei bacana, gente? Porque ele fez essa maçã em verde. Poderia ser a vermelha, mas talvez pesasse. A verde ficou bárbara. Imagina uma composição dessa, você continuando alongando os cachos de uva, colocando mais uva e complementando. Lindo demais! Interessante que o adesivo, por exemplo, no caso da uva, ele chega nesse tom desverdeado com amarelo. Mas aqui, você transformou numa boa uva para fazer um vinho tinto, inclusive. Isso! O que você fez? Como é que você passou a tinta aqui? Essa daí foi o mesmo tom, o vinho, só que eu coloquei mais. Aí, no caso, você passou a cor vinho nessas cores que já estão mais escuras do adesivo. Uns reflexos, eu joguei. Porque daí também você vai controlando a quantidade de tinta. Então, você faz desde ela levinha, você vai colocando tinta, tinta, ela vai escurecendo cada vez mais. Outra dica aqui, nesse meio, ele está meio chapado. Essa folha aqui, ela tem mais luz. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu quero destacar ela aqui, ó. Então, assim como essa dobra, eu quero que agora, como tem a maçã verde, que ela tenha um destaque maior. Olha. Você consegue... Se der um movimento agora. É, iluminar. Outra dica... O branco deu um relevo também, parece. Ó, branco com o vinho. Já que eu trabalhei alguma coisa em vinho, eu vou dar uns toques em algumas folhas do que refletiu, ó. Só para fazer parte da composição. Gente, mas são dicas que eu fico pensando, né? Você, de casa, que não tem nenhuma prática, você pensaria em colocar esse branco com esse vinho? Da onde que vem isso na hora? São reflexo. Por exemplo, alguma coisa que refletiu em alguns pontos. Isso aí tem que ser sutil e alguma coisa. Não pode ser em todas, senão ela se torna previsível. E não pode ser. Então, sempre o elemento que tem que chame mais atenção na sua composição, você faz ele refletir em alguns pontos. Tem que ser sutil, não pode ser previsível. Isso. Porque aquela coisa vai ter nessa, nessa e nessa. Não. É bem aleatório. Bem assim jogado. Olha o trabalho final. Que dignidade. Que trabalho digno. Vamos virar aqui. Olha isso, gente. O princeso pegar, né? O princeso mostra para o Brasil todo, meu princeso. Olha lá. Agora ele está quitado. E quando a gente termina essa pintura, eu tenho que passar o ferro também do avesso para ter melhor fixação. Mas dá tinta. Dá tinta. Essa segunda... O tecido já está colado. Já foi colado. Só pela tinta. Isso. Passa 12 horas, que é o tempo que a tinta leva para aderir a trama do tecido. Após 12 horas, antes de qualquer lavagem, você passa novamente pelo ferro para fixação. Dá tinta. E a lavagem normal. Pode jogar na máquina. Pode fazer a festa. Uau! Vamos fazer a festa, então. Olha, os trabalhos são lindos. O Luiz ensina com um jeito tão bom. Calminho. Bem lá do povo do interior, que é calmo demais. É uma coisa muito boa. São dois DVDs, meu povo. Volume 1, só de flores. E o 2, flores e frutas. Mas como é que funciona esse DVD? Eu quero ver a imagem. Então, a gente vai soltar agora um pouco do que é, porque não dá tempo. É muita coisa. Do DVD, volume 2, flores e frutas, pintura adesivada com Luiz Moreira. Dicas e dicas e dicas a perder de vista, viu, gente? Tem tanta dica boa que vocês nem imaginam. Muitas dicas. Como coloca, como é que vai pintar, efeito de luz e sombra. Barará, barará. Barará, tudo no passo a passo pra vocês, olha lá. E é legal que o Luiz, como ele trabalha com vários tipos de adesivos que vão chegar na casa de vocês, tanto de flores variadas e frutas, vocês podem fazer uma mescla. Olha, se eu fosse parar pra pensar, são 11 adesivos que chegam na casa de vocês. E a apostila também que eu falei. Luiz, dá pra fazer todos os trabalhos do DVD? E deve até sobrar alguns elementos. Sobra muito ainda. Muito? Sobra muito? Sobra, porque você vai usar só um pedacinho. Eu vou usar no DVD pra fazer essas peças um terço. O resto é lucro. Entendi. E olha, você vai ter lucro também, porque o preço tá muito legal. Vai receber ainda esse papel manteiga, pra que você faça a proteção em cima do seu adesivo. Aí você entra com o ferro de passar na boa posição, temperatura algodão, né? Exato. E até isso chega na sua casa. E quer lucro pra você poder, de repente, pra quem vai vender as peças ou vai presentear? Seis parcelas, meu povo, de R$ 39,90. Você não vai prestigiar o Luiz Moreira? Ele abaixou o preço pra você levar. Você que pede tanto as aulas do Luiz, você que gosta de aprender com ele, dois DVDs, apostila, onze adesivos, com uma baita qualidade, gente. Olha, isso aqui é pra vida toda. Seis de R$ 39,90. Aí ele falou assim, ah, mas as meninas e meninos pedem mais. Então, como eu sou... Você sabia que eu sou canhão? É uma coisa horrorosa, é porque eu escrevo com a direita e corto com a esquerda. Nem eu entendo como é que eu fui, mas eu nasci assim. É, tesoura, tá? Ah, tá, não é caneta? Ele ficou rindo, ele ficou mangando a minha cara. Vocês vão ver só. Mas vou apontar essa mira laser e pôr lá pros olhos doces aí. Pra quem ligar e comprar, viu, princesa? Comprar. Recebe essa tesoura. Olha aqui, ó. Mira laser. Pra você fazer cortes precisos, impecáveis, no conforto da sua casa. Essa lindona vai de presente. E o preço também tá muito legal, que é um presentaço, né? Seis de R$ 39,90. Fica aí, meu amor. Fica que eu tô atrasada. Seis parcelas de R$ 39,90. Então, Cláudia, você já falou... Aí, show. Olha, você vai ligar no 0800 380 2000, 0800 380 2000, também no 3382 2000 e vitrine do artesanato.com.br. Elas ficam mandando embora. Eu vou olhar aquele relógio. A gente tem 40 segundos. Agora eu vou ficar aqui até amanhã. Eu tenho 40 segundos. Quer mandar beijo? Eu creio que não. Ela tá desesperada. O que ela tá acontecendo? Tá passando mal. Gente, muito obrigada. Que aula, hein? Gostou? Esse é o cara. Esse é o princesa também. Tchau, valeu. Tchau, tchau.